Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a essa maravilhosa campanha de Ocversalhos 4 e Jogando com a Suécia. Galera, no último episódio a gente declarou guerra em Inglaterra aqui, infelizmente tá sendo uma guerra bem mais demorada do que eu gostaria, né, pra ser bem mais rápida. E eu tô tentando tirar Portugal aqui da guerra, já era pra ele ter saído, mas por algum motivo, né, o cara... Enfim, vamos tirar ele ali da guerra, eu tô subindo nesse exército aqui, salvo engano, a maior parte do exército de Portugal tá aqui, por isso que ele não quer sair da guerra, olha só, ele considera que ele tem muito exército. Ele tem mesmo, então deixa eu vir aqui meio que lidar com esses outros caras aqui e depois a gente brinca com isso, certo? Inclusive pegaram o meu forte aqui em cima, né. Beleza, então vamos fazer isso. Deixa eu cuidar disso aqui rapidinho. Isso aqui já foi. É bom ter mais um redimento ali pro nosso. Vamos pra cá, deixa eu colocar um líder aqui, por algum motivo aqui, esse cara tá sem líder já faz um tempo. A gente não tá conseguindo fazer o uso devido do Sec Wipes aqui. Isso tem atrapalhado bastante. Tô gastando muito menos Power mensal, coisa que eu não gostaria, né. Eu falei pra vocês que eu não gostaria. Eu não entendo porque que... Meu exército tá tão fraco. Eu tô com cara da disciplina? Tô. Tô. Se precisasse do cara da moral, né. O cara da disciplina não tá adiantando. Vamos de novo. Ó lá. Simplesmente não consigo distribuir os caras, galera. Vou tentar dar Stake Mark nesses caras. Pronto, agora sim. Fé. Gostaria de cancelar meu acesso militar com você. Thank you very much. Deixa eu... Vamos deixar uma unidade aqui. Deixa eu ver até como é que tá isso aqui. Isso aqui é sua capital, né. 10 regimentos. 11 regimentos. Você vem a... Capitão da escada. Vamos tirar eles. Esses outros, por enquanto, faça essa sede aqui de volta. Já fez. Deve ter um líder. A toa aí. Você vem a atacar. Tomou isso aqui. What the fuck. Saco. Tá bom. Vamos lá. Gasco nem tá sofrendo ali em cima. Esperado também. Pra ganhar a corrupção. Let's go, né. Tá bloqueado, tá. Esse lugar aqui. Também tá, ok. Um forte nível 13. Demorar, tipo... Milênios, até aí. Ok. Ajustei um pouquinho esses caras pra gente tentar fazer... Assis mais rápido. Sexy, honey. Exxy, honey. Cadê vocês? Sexy, honey. Você tá aqui. Você tem junior partner com... Com quem? Homem-Hout. Você aceita um royal marriage, que é bem interessante. Será que a gente pega a pioca, esse cara? Porque os caras não é uma ideia. Meu cara tem 26 anos. Não gostaria de mandar, né. Porque a gente vai ficar com um slot comprometido por muito tempo. Mas vale a pena, eu acho. Vale a pena o teste. Vamos lá. É o mayor só pra ver se... O cara... Se a gente tem uma chance de herdar lá. Tá bom? Pessoal, existe um mundo... Onde esse cara morre e a gente herda aquilo lá. Se herdar tá ótimo. Não vou reclamar, não. Como se assim, o que caiu. Fez ideia. Na verdade, você veio pra cá. Come on. Come on. Não entendo. Certas vezes tem que resetar o ponto forte. Então não vai. Pronto. Agora você vem. Na verdade, eu até entendo. Eu só não concordo. É muito estúpido. Nossa, vai todo o meu mano pau. Pra gastar com isso aqui? Não. Porque a gente precisa pegar a tecap. Tá me cercando ali. Ok. Seria maravilhoso tirar os caras aqui da guerra. Cuidado de exército de Portugal. Meu Deus. E aí? Tá. Pegar um pouco menos de grana. E despachar Portugal de uma vez por todas. Tchau. Chega, Portugal. Meu Deus. Pé no saco. Se tem alguma coisa aqui que a gente queira fazer. Na verdade, tem, né? York. Os dois lugares aqui dão muito dinheiro. Vamos fazer uma lá em York. Vamos fazer essa aqui também. Beleza. E o resto eu quero fazer mais menos falta. Também tá precisando, né? Consolidate. Também tá saindo, né? Ok. Agora é questão de esperar, hein? Seria bom tirar esse cara da guerra. Se bem que essa guerra contra a Inglaterra, eu meio que quero só isso e isso, né? Daí grana. Warrap. Mas não dá pra pegar aquilo ali junto, não. Talvez dê. Se der pra sair dessa guerra, na real dá. Eu meio que pego o que eu quero. Deixa eu pensar um pouco, galera. Um segundo. E galera, eu já decidi aqui. Eu quero ser um pouco mais agressivo do que aquilo ali. A gente vai pegar um pouco mais de coisas. Vamos lá. Deixar as coisas acontecerem. Calma, não. Preciso que essas coisas aqui quebrem, por favor. Maravilhoso. Quero construir coisas, não. Quero que isso aqui termine logo. Quero que essa seed aqui termine logo. Quero que meu Manpower pare de descer. Trade Efficiency Man 10%. Por que não? Parece uma boa ideia. Falando nisso, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Ah, não vou fazer agora, não. Vou fazer um pequeno... Cara, pelo amor de Deus. Meu Deus, que demora. Vou bloquear esse porto aqui agora. Vou pegar as cobras. Ok. Tem que sair da... Ah, isso é uma nação separada? Tá bom. Pode sair da guerra. Não te quero, não. Ele vai formar Prestígio aqui, né? Na real, eu vou formar esse Prestígio, galera. O que eu vou fazer? Eu quero deserdar esse cara. Muito ruim. Vamos formar esse Prestígio aqui. Thank you. Aquilo ali, tem dois fortes ali da Inglaterra ainda pra pegar. Cara, não é possível. Ai, Deus. Deixa eu clicar aqui de uma vez por todas, vai. Quase 50% de Coins, né? O próximo... Eu reganho Manpower quando eu dou Desband em Exército. Isso aqui reduz Moral Damage 50% da reserva. Isso aqui diminui... Quer dizer, quanto mais arma profissionaliza, mais habilidade Seed, mais choque tem. Ah, eu não vou clicar, não. Vou sacrificar um pouquinho. Mas Manpower tá sendo um problema, galera. Meu Deus. What the fuck? Diminuir o atrito que eu tô sofrendo aqui. Calma, guys. 78%. Ah, caiu, né? Thank you. Justamente o cara de Savoy que eu quero tirar da guerra. Ele sai. Sai, mas não me dando dinheiro. Tá ótimo. Só quero que você saia. Thank you, thank you. Vamos pra Lead agora. Inventory Coast e Cavalry Coast, why not? Inglaterra, e aí? Agora você resolve, né? Ele já se entrega. Ele vai me dar as duas coisas aqui embaixo. Vai me dar isso aqui. Será que seria interessante pegar essas fortes? Tem que ir lá fazer Seed, né? Se não fizer ele, ele não vai me entregar. Yep. Tá bom. Eu não quero perder mais tempo com isso aqui. Isso aqui tá morto. Vai me dar dinheiro. Vai me dar War Reparations. Vai me dar as duas províncias que eu quero. Essas aqui. Vai ficar mais fácil fazer Seed aqui, né? Essa província que seria interessante ter ela também. Poderia pegar uma coisa assim, ó. Não é uma ideia. O problema é que é muita província, né? Eu acho que fica muita província. Isso aqui diminui uma Seed que eu tenho que fazer. Eu que gosto da ideia. Vamos tratar de paz com esse cara em separado. Ah, você já não tem tratado... Ah, você é vassalo. O que eu posso negociar com você, então? Não faz sentido. Sinceramente, não entendi. Tá, eu não quero... Eu não quero essas províncias aqui, não. A gente faz Seed aí, eventualmente. Não dá grana, não. Melhor. Eu poderia cancelar a vassalagem dele, né? Isso seria bom. Não sei, não sei. Esse cara vai aceitar de novo, né? Nem sei se vale a pena. O que tem diplomata que eu vou mandar? Agora tem. Obrigado. Não, esse cara vai ficar preso. Vai. Faca. Dá acesso militar, por favor. Vou tirar meus caras daqui. Beleza, ok. Voltinha. Justamente aqui. Opa. Tem um lugar aqui pra gente encontrar, não. Não tem que encontrar aqui, vai. Não quer ficar sofrendo atrito. Tá. Esses caras... Eu posso... Tentar eles. Você pode voltar a patrulhar... Justamente aqui no English Channel. E esses caras já estão se posicionando. Beleza, ok. Eu posso aumentar o Great Project. Não tô muito afim. Ok. Ah, tá. Se o nosso cara morrer, a gente tem problema. Ok. Como é que tá aqui? Eu tenho alguma chance? Já tem 42, velho. Como? Como? Como você tem 42? Em relação com você, não tá no máximo, né? Talvez isso explique alguma coisa. Eu preciso declarar guerra em você agora. Na verdade, a gente pode declarar primeiro em Muscovy. Depois em vocês. Deixa eu posicionar meus exércitos pra gente fazer isso, galera. E let's go, né? Galera, mas antes de mais nada, antes da gente continuar. Eu quero fazer aquele sorteio. Que de vez em quando eu faço aqui pra vocês. Que sempre aparece uma palavrinha aqui na tela. E a primeira pessoa que digitar essa palavra nos comentários. Ganha uma aqui. Ganha um jogo, tá? Um jogo de uma lista aí de mais de 150 jogos que eu tenho pra passar pra vocês. Então, o que que acontece? Olha só. Fica de olho. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Bom. Então, qualquer inscrito que digitar hashtag X4Fundations. Tá vendo? Qualquer inscrito, galera. Você nem precisa ser membro, tá? Você automaticamente ganhou essa aqui. Então, você digita aqui. Me chama lá no Discord. Fala. Ah, cara. Eu acho que fui o primeiro a digitar. Você confere aí pra mim? Eu vou conferir. Se você for o primeiro mesmo, eu vou te dar um jogo, tá, galera? Então, é um jogo de graça. Só de você estar assistindo isso aqui. Só de você ter digitado isso aqui. Tranquilo, né? Então, é isso. Vamos continuar jogatinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Preciso fazer corn isso aqui, né? Estou esquecendo. Não, não, não. Isso aqui tá... Não. Eu não quero fazer corn isso aqui, não. Eu quero liberar um vassalo aqui. Eu quero liberar... Whales. Certo? Vem que você é desse lugar aqui, né? A gente faça core aqui, hein? Você é de core estado. É desse lugar, né? Não, galera. Eu acho que eu vou entregar pra Whales mesmo. A gente vai segurar esses pontos aí. Não preciso gastar eles agora. Vai ser interessante dar uma segurada nele. Isso aqui é na tecnologia 15 que eu libero o próximo grupo, certo? Tecnologia 14, na real. A gente tá indo pra 13 ainda. Tá em 12. Muito tempo pra frente. Cobrando ponto. Tá, então... Vou fazer core nisso aqui. Eventualmente eu solto esse vassalo. É, nem vou soltar vassalo. Whatever. Tá valendo a pena. Vou trazer esses caras pra cá. Deixa eu consolidate. Deixa eu consolidate. Deixa eu lidar com isso aqui. Montanhas, obviamente. Principalmente porque sim. Enrolei um zero pra me ajudar. Meu Deus, destruí todo o meu exército ali, né? Essa coisa de não ter manpower já tá dando no pé no saco, viu, galera? Já tá sendo um pé no saco. Tique mensal. Deixa eu consolidar. Você consegue vir até aqui? Não, né? Então, atravessa pra camelo. Daqui a gente vai atravessar você pra lá. Consolidate. 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 Eu vou pegar esses caras agora. Três aqui pra cima. Na real. Não. Preciso terminar de chegar esses caras do outro lado. Oh, foda-seque. Eu não quero brigar com esses caras. Yes, que são nobres. Não preciso brigar com esses caras, né? Esses caras não fazem nada. Qual que é a demanda deles? É, eu vou mexer com esses caras não. Não se virem. Eu adoraria... Não dá. Tem uma agenda aqui. Ah, eu tenho que melhorar a relação com o Papa. Nossa, eu tinha esquecido disso. Papa, enquanto a gente tá fazendo nada, vamos fazer improvement relations. Obrigado. Aquilo ali não. Que é a esconexivir. Acabamos a integração. Tá bom. Finalmente, né? Finalmente. Integramos aquilo ali. E agora é a hora de declarar essa guerra aqui, né? Tudo tem um regimento ali. Quero o tique. Quero o tique. Ok. Tá. Vou deixar esse cara lá, então. Aqui que vai ser mais rápido. Beleza, pode ir. Crap, eu tô sofrendo atrito aqui. Ele tá levantando exército, tá vendo? Eu acho que isso aqui tudo é exército. Olha só. E aí, vem longe. E aí, vem lá. Crap. E aí 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 Ok ok Vamos Mano E aí E aí E aí Oi minha Quantos anos esse cara tem? 22 não vale a pena E aí Infelizmente não deu certo né Ok Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Opa Tech militar Quero Vamos trocar esses caras de uma vez por todas Beleza Ahn Posso clicar no que? Art treatment? Não 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 Eu preciso de um coisa E aí Deixa eu ver os Royal Marys aqui como é que tá Ué Tá tranquilo Ahn Acho que foi tudo anexado né Tá bom Eu tô com acesso militar com sua voz É isso que tá me atrapalhando Tá bom Sela Thank you Georgia você gostaria de ser meu vassalo? Não Wohghast 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 Poderia ser anexado É, whatever Vou brincar com isso aí não Como o cara de Brandeburgo tem 47 pontos? Eu só tenho 17, não faz sentido Ah, agora minha chance de aumentar isso aqui é tipo quase nula né Tá Tá Eu Eu preciso topar minha relação com você Deixa eu colocar alguém aqui Deixa eu colocar alguém aqui Marys da Bohemia Cara, eu aceito na real Vamos pra cá Não tiver esse cara também Se tá lá do outro lado do lugar se tá ok Pode entrar em guerra com esse cara aqui agora É o Marys de Milão É o Marys de Milão Né Milão não Deixa eu matar desse cara Vou passar Eu tô com a grana ali parada, galera A gente já deveria ter investido ela, tá Beleza Vou fazer mais alguns de vocês Pronto Que aumenta bem nossa economia, né Que a gente tá precisando Ah, só pra eu ter uma ideia O DURPS 1k de Manpower Uau O DURPS estourou o Manpower deles também Coisa E eles tem ideias Ah, de quantidade, tá vendo? Eles recuperam o Manpower muito mais rápido que eu, né Isso é uma verdade Estou recuperando 713 por mês Isso é bem ruim Hora de declarar guerra aqui De um De um Coisa Coisa não com a Polônia Coisa não com o Papai States Papai States é a nossa agenda Deixa eu chamar esse cara da Polônia de volta Vou chamar E no próximo episódio, galera A gente vai declarar a Guerra Máscara, tá bom? Mas por eu ter vocês comigo Um abraço do Akia e até breve Tchau, tchau